Galera, bora todo mundo entrar aqui no canal pelo celular e apertar nesse sininho aqui, ó Que você vai receber todos os vídeos, notificação de todos os vídeos quando tiver vídeo novo, beleza? Então é nóis, galera! Uou! E aí, meu povo! Estamos com mais um vídeo, pessoal! E dessa vez aqui, pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera, dessa vez aqui, eu vou estar ensinando pra vocês uma coisa muito legal e muito engraçada ao mesmo tempo, né galera? Que vai ser basicamente como que vocês podem correr de costas, né? Correr pra trás no Minecraft Pocket Edition Galera, é muito legal o novo bug aí da nova versão e eu espero que vocês gostem de verdade, beleza? Então galera, bora deixar o joinha aqui no vídeo já logo de cara agora aqui pra poder me ajudar Que vocês vão me ajudar muito, beleza? Então vambora que eu vou ensinar pra vocês aqui como que é fácil e muito legal, vamo lá! Uou! Bom, pessoal, vocês devem estar todos se perguntando aí Cara, por que que eu vou querer andar de costas, né? Correr pra trás? Pois é, eu não sei te responder, cara Mas o que eu posso te dizer é que é muito legal Sei lá, uma coisa diferente aí Imagina você correr pra trás, cara Deve ser muito loucura, né? Mas então, galera, é muito simples O que vocês vão ter que fazer é basicamente correr pra frente Ok, todo mundo sabe correr pra frente, né? É só apertar duas vezes a setinha lá pra frente, né? Que você vai estar correndo pra frente Beleza, ó Percebam o jeito que eu corro e como eu ando Eu ando devagarzinho assim E eu corro assim, né? Com a mão balançando mais Então, o que a gente vai ter que fazer pra conseguir correr de costas É que a gente vai basicamente correr pra frente E depois de um tempinho a gente vai simplesmente apertar o botão pra trás Eita, não deu Vamo tentar de novo, ó Assim, tamo correndo Agora apertando o botão pra trás Caraca, tamo correndo de costas Cês viram, né? Vamo lá tentar de novo pra vocês entenderem melhor, ó Caraca, eu já tava ficando com fome, ó Vamo lá, galera Tamo correndo pra frente E depois vou apertar o botão pra trás Ó, a gente tá correndo pra trás Olha a velocidade Caraca, mano Tamo rápido pra caramba Reparem como que é a diferença Da gente andando pra trás É devagarzinho assim E agora olha como que a gente vai tá andando, ó Tutututututututututututu Bem mais rápido, né? Vamo ver então em terceira pessoa Vamo ver se dá pra gente ver um pouquinho melhor, ó Cara, deixa eu ver se assim é melhor a gente ver, ó Pera, acho que eu consegui mostrar aqui pra vocês Em terceira dimensão, ó lá, cara A gente tá correndo de trás, velho Que loucura, mano Aqui a gente não dá pra ver muito Porque o espaço é pequeno, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar um lugar mais espaçoso aqui Pra vocês verem, ó Vamo lá, vamo correr pra frente E tamo correndo Assim, e beleza Tamo correndo pra trás Olha isso, galera Olha a velocidade que a gente tá correndo Mano, que doideira, velho A gente tá doidão, mano Muito legal mesmo esse bug, né, galera? Eu gostei pra caramba dele, velho Então é isso, pessoal Ficamos por aqui, então O bug é basicamente esse Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem me perguntar aqui Dando nos comentários do vídeo Que eu vou tentar responder vocês Beleza, galera? Então é isso Bora deixar o joinha aqui no vídeo E se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito Pra não perder os próximos vídeos bacanas aqui, beleza? Então, falou, galera Até a próxima Valeu Falou, foi Foi Falou, foi